O Atlético entra em campo logo mais às 9 horas da noite contra o Vasco da Gama em São Januário. É a primeira partida do retorno. Amanhã à tarde a equipe desembarca no aeroporto de Confins e segue direto para a cidade do Galo para um treinamento. Os ingressos para a partida de domingo contra o Grêmio Prudente na Arena do Jacaré já estão à venda. Confira no site oficial do clube onde comprar o seu. Para mais informações, acesse atletico.com.br e acompanhe a TV Galo também pelo Twitter. Eu sou Guilherme Assunção e estas as notícias do Atlético nesta quinta-feira, dia 9 de setembro, em um minuto.